Então, eu uso uma estratégia assim, o primeiro dia, se eu estiver na quadra, o primeiro dia eu não deixo ninguém ir embora. Ele entra, ele brinca, ele socializa, pode ser adulto, pode ser sobre cinco, sete, eu deixo o primeiro dia, até para que eles tenham aquele primeiro impacto, aquele primeiro contato e de repente não é aquilo que eles queriam, aí de repente eles desistem, mas não querendo que isso aconteça, mas tentando dar uma chance e não frustrá-los, porque eles vêm com uma expectativa muito grande. Então, aí a gente procura, no primeiro momento, deixar participar, mesmo que tenha que colocar um coletezinho lá, só para participar, e depois eles têm que procurar para cadastramento, porque vai tudo lá para o sistema da fundação. E aí a gente tem uma carga máxima que passou dali, o que favorece um pouco... Tem algum pré-requisito ou não? Não, não tem, só tem que estar matriculado. O atestado de matrícula tem que... E depois estudar, né? Estudar, ter nota boa. E os pais já vão assim, eles começam a acompanhar um pouco mais os filhos, em função de saber que projeto também... Também fica em cima, né? Leva isso em consideração. Aí como eles não querem que o filho fique frustrado por sair da escola, então eles começam a acompanhar. Nesse acompanhamento eles mesmos já percebem, podem estar ajudando, porque há uma alienação dos pais em relação ao estudo dos filhos, né? A gente sabe disso, isso é cultural também. Mas eles começam a dar esse certo policiamento da coisa e depois eles mesmos já recolhem. Ah, sim. Tá mal? Então tu não vai, tu já sabe que lá não vai. Às vezes some o menino, né? Aí o pai chega lá, ó... A nota tá ruim, tô dando jeito pra voltar. Primeiro deixa ele acertar o... Tá, vamos aí ver se o endereço, onde é que vocês estão e que horário que a sanguinizada pode deixar vocês lá no Ginásio Martins. Então, o Ginásio Martins, né? O Ginásio João Martins no bairro Areias, que é a lei da região de Barreiros, antigo Barreiros, né? Rua José Francisco, paralela à Rua Independência, né? Que é a Rua do Sebe, Colégio Sebe. Colégio Juscelino é um anexo do Colégio Juscelino, né? Então fica fácil por estar colado, acoplado, né? Claro. E em frente à Igreja Santa Cruz. Aí não tem erro. Nas quartas, nas sextas, sábado e domingo, a gente tá por lá. Tá certo, então. Professor Jackson Colasso e também o Jorge Luiz Santos Cândido, a gente esqueceu de algum detalhe que vocês queiram deixar aí, de repente um contato, alguma coisa? Alguém pode querer ajudar vocês de alguma outra forma, sei lá, com uniforme, com... Sim. Ficaria, eu acho que, o número de contato do diretor de esportes, né? É, pode passar o número do WhatsApp, né? 9-840-8-5165. Tá, vamos repetir. 9-840-8-5165. Esse telefone é de quem? Jorge, meu. Ah, esse é o telefone. Ih, Jorge, não vai parar de tocar teu telefone. Tô WhatsApp agora vai explodir. Então, esse é o telefone e você aí, que é empresário, pode ajudar, tem um mercadinho aí perto, né? Quem sabe? Alguma coisa, você tem pra gurizada comer, uniforme, enfim. Tem um monte de coisa que é pra dar bola, não precisa ser só com dinheiro, né? Tem um monte de coisa que provavelmente vocês devem, né? Se alguém tiver... Muitos não têm o tênis, né? Se ele tivesse, pelo menos, em estoque ali, uns dois pares de cada número, né? Então, aí, vocês empresários que têm comércio aí pela região de São José, E aí, eles vão lá, vão falar, vão botar, sei lá, uma faixa, vão botar na canina, qualquer coisa. Sempre tá a jeito de botar o nome de vocês. Tá certo? Professor Jorge... Professor Jackson Colasso, professor do Projeto Associação Jovem Atleta Peregrino, E também Jorge Luiz Santos Cândido, que é o presidente da sessão. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero acompanhar de perto. Prado tá timado a me deixar sempre informado aí sobre os passos de vocês. E o que vocês precisarem aqui da Rádio Guarujá, principalmente do meu horário, do meu espaço, tô à disposição. Agradecer, né, de minha parte aí, a gentileza, né, a simpatia com quem nos recebeu. É obrigação nossa, enquanto formatores de opinião, botar esse projeto aí pra todo mundo conhecer, com certeza. E dizer que a gente tá lá à disposição. Estamos agradecendo. Obrigado. Todas as crianças agradecem pela oportunidade de falarmos um pouco da nossa... Claro. Tá bom, então. Obrigado.